Salve, galera colorada! É o Vovô Colorado chegando para mais um vídeo, mais uma atualização. Desta vez não é do Inter, mas era de alguém que era do Inter. Gols do Alemão. Alemão hoje, Real Oviedo e Vigarreal. Marca dois gols na vitória de 2 a 1 do Real sobre o Vigarreal, do Real Oviedo sobre o Vigarreal, e sai aos 30 minutos de jogo aplaudido de pé pela torcida espanhola. É o alemão fazendo o nome na La Liga, gente! Mas antes de eu mostrar os vídeos, vocês não se esqueçam, né? Ainda mais que hoje é Páscoa. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho. E vamos ver os gols do alemão! Vamos lá! Esse é o primeiro gol. Está sem som, porque você sabe que eu não posso botar som, porque senão dá problemas de direitos autorais. Esse é o primeiro gol da vitória de 2 a 1 do Real Oviedo sobre o Vigarreal, agora há pouco. Terminou o jogo nesse instante, eu já estou trazendo para você os gols. Agora o segundo gol, cruzamento da direita. Alemão entrando lá pelo lado esquerdo. Só escora para dentro do gol, fazendo o segundo gol do Real Oviedo. E vai para a torcida. Beleza, pessoal! Esses são os dois gols do alemão de hoje. Real Oviedo 2 a 1 no Vigarreal. E é o Real Oviedo chegando para as cabeças. Você sabe que o Real Oviedo está disputando a segunda divisão da La Liga. E está bem posicionado. Mas com essa vitória de hoje, está ali alguns pontinhos de diferença entre os que se classificam para a primeira divisão da La Liga. Mas o mais importante de tudo não foram só os gols, gente. Não foram só os gols. Olha quando o alemão saiu de campo. Veja só. É aplaudido de pé pela torcida do Real Oviedo. Alemão aplaudido de pé pela torcida do Real Oviedo. Mas é isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Só os golzinhos do alemão, que você sabe que eu sempre trago. Acompanho direto o alemão lá pela Espanha. E o jogo iniciou hoje às 13h30 e encerrou agora. Questão de cinco minutos atrás. Com vitória do Real Oviedo de 2 a 1 sobre o Vigarreal. Se classificando, chegando nas cabeças. Quase ali já na zona de classificação para a primeira liga, né? Para a primeira divisão da Liga Espanhola. E alemão fazendo o nome. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe o likezinho. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber sempre atualizações sobre o nosso Colorado. E principalmente os gols do alemão. Que eu não deixo de trazer nunca para vocês aqui. Beleza? Beijo para as coloradas. Um abraço para os colorados. Uma feliz Páscoa. E não se empanturre de chocolate, tá? Sem muito chocolate. Beleza? Tchau. Fui!